Fala pessoal, beleza? Está fazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, eu vou ensinar como você está desativando a sincronização da conta Google Eu sei que quer estar desativando a sincronização da conta Google, mas não sabe como Vou ensinar aqui um passo a passo bem simples, pessoal Bom pessoal, para você estar desativando a sincronização Você vai estar acessando aqui as configurações do dispositivo Você vem aqui nas configurações Aqui em configurações, pessoal, você vai estar descendo até a opção contas e backup Você vai estar vindo aqui na opção contas e backup Clica nela Aqui pessoal, em contas e backup, você vai estar vindo na opção aqui gerenciar contas Você vai estar acessando a opção gerenciar contas Clica nela aqui E aqui pessoal, ele vai estar mostrando aqui todas as contas que tem no seu dispositivo Inclusive a conta do Google Você vai estar acessando aqui a primeira opção, que é a conta do Google Acesse ela aqui E aqui pessoal, tem a opção de sincronizar a conta Você clica na opção de sincronizar a conta E pronto pessoal, aqui é só você estar desativando essas opções aqui Que você vai estar desativando a sincronização da conta Google Só você estar vindo aqui Está desativando elas aí E caso você queira reativar, só você estar vindo aqui nesses três pontinhos Opa Só você selecionar aqui mesmo, pessoal Caso você queira estar ativando ela novamente E é basicamente isso pessoal, espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto e até a próxima